E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Himmelsflow HD, se inscreva no canal, ativa o CDI, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC, se todo dia vai tem vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 vai deixando o like, vai se inscrevendo, 10 vídeos por dia, tudo legendado, bora! O que ele fez no topo é nego Sabe que agora quem tá rimando são logo uns manos de preto Tá ligado? Esse aí de suspeiro Boteiro dos caras Ai nego Ai nego Não, eu já tô aí um cagão Nego Mano, rima Quaseu, nego, você tá ligado Tô de all black porque eu vou na sua frente Sabe por que eu já tô de all black Que a noite virou precaute literalmente Precaute literalmente, não é verdade, meu parceiro Você tá ligado aqui, eu concordo É repetido daquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Tão cotariano, tô do sol e cês sabem que fico equipe Não tem como cês ganhar de nós Porque os pretos não vem pra ser vice Eu voto, eu voto, eu voto Eu voto, eu voto Demorou? Ah, ah Ele falou que eu sou bem grande Salgo enchente, eu tô no sistema É o JP que vem de preto Quebrando essa algema Você falou que eu sou bem grande Eu vivo em gangrena Comecei na tampa de lixo Hoje eu tô na arena Ele perguntou o que eu ganhei sem ele Nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei é Ragnarok O estado alto Tá com respeito Ou você é hater Ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no cut Mas isso me causou fadiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima Você tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir um ego Falando mais uma jota E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando as bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô total formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando tipo Billy E eu tô rimando Mas eu não sou tipo Billy Cê entendeu que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém de ver Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Mas antes disso eu sei que você chorou Que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Recredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me em frio Rimas em 3, 2, 1 Rima Quantas chances Quantas vezes Quantas teses Não importa porque eu Já me senti senhor herede Eu rima anos E rima meses Gênio Ganha o nacional Não pede duas vezes Não pede duas vezes Mas tá tranquilo Você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso Você vai realizar Eu não vou realizar Realizo pra plateia Eu moro numa lâmpada O que eu mais tenho é ideia Por isso Que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí Sem maldade Sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Cê jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito Iluminava Isso é um alarde Se a gente fala de Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vivo no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu trocodilo Eu morri Trocodilo Não, não, não Jacaré é você Costa verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser A praga da minha vida Nunca vai ser o do pré No Rio Nilo Você ficou à margem Você pode me ver de lacote Mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho E eu Acabou então É isso Vamos pra chuva Rimas em três Dois Um Rimas em três Dois De novo Rimas em três Dois Um Rimas Vão lembrar do meu cabelo Não Porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto Não Com o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas Não Pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Por isso que você se sintetiza Na verdade mano Veste a camisa A sua voz é que tá no fone de todo mundo A minha voz o que se interniza Mas eu tenho que te falar Agora você não percebeu Não é só você que tem Interdiabro Olha os quebrada com o cabelo igual o meu Olha os quebrada com o cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de black Nem de dreadlock em dois mil e dezessete Então você sabe o que eu sei Mano você sabe o que eu pavimentei Não tem como você vir com borracha E apaga a história que eu criei Mas eu não entendi a treta Mano esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de Cesar Borracha é uma paga a história de quem não teve caneta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque você não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheci na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época da escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora mano eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois pra diger a batalha eu vou raspar na zero Eu Ou seja Na verdade olha que escroto Porque o preto empoderado Tá querendo raspar o cabelo dos outros Vem, 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 rimas em três Dois, um Rima Como MC da Jota Eu sempre te respeitei Nessas batalhas E pros brancos que falam que eu não teria cabelo grande É igual o corte Sempre passa na valha Sempre passa na valha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que graça do negócio Mas sabe porque Que eu vou matar o cuzão Tem preto e branco Que é filho da puta E os próprios pretos Não tá nem a Y não Você não é eficaz Nego você morre hoje sim Sejais No fim das contas Você não é MC Porque você tá citando referentes irracionais Ou seja Como o que pode Eu conto com o meu sentimento É Quem tem dread de fogo E quem tem os cachos que vendem ventos Já quando ela está confortável Faz um pouco É lastimável E isso é uma coisa Que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo Na plateia com crianças Me manda tomar no cu Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora Mano, eu falo pra tu É o contrário Você é buceta Mas às vezes Quer ser pique no final Acaba tomando no cu Ai, ai, ai Que argumento fraco Pra caralho Pode ir pra Essa sua rima fraca Não vai poder me abalar Ae, parceiro Tudo bem Essa é catreta Vou mostrar Nessa pintinha O poder da minha buceta Ele paga todos os meus erros Vocês estão entendendo? Eu acho que o guri aqui Tá tremendo Ele meio em teologia Tá entendendo Mas apela putaria Como o francha Tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez bruxa E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro Vou proceder Eu pego muito mais mina Do que você Essa ideia bem Eu entendi Ai, guri Que é um papilu Lazo Pra isso Subir De novo agindo Na ignorância E na contradição O papo é reto Tretando mulher Como objeto Mas agora eu falo Meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é O meu desafeto Não quero essa vida Pra subir Você vai cair Você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar Pra mim você é uma piada Fala que ia pra já Essa que é a levada Mamatando meu ombro Que acabo encasseada Tava fazendo quatro Porque você também fez quatro E então presta atenção Do que eu venho te dizer É pra ganhar de mim Só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima Pede ajuda pro EZ Não fiz a última Agora eu faço o dobro Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição De quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalhar de rima Tá embaixo do pé Nossa Que merda Vem 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 Agora que comecei Cê sabe que essa é a mania Ele começou Puxando putaria Ele não era big Perdão de um cabelo azul Falou Toda dessas merda E no final Tô falando Pum Pum Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia reta pra quebrada Cê quer flow ou quer levada Quer levada ou cê quer calma Já que flow você não tem e levada Vai ser sua alma Aê Cê já se engano Tudo absoluto Ai meu Deus No primeiro Isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sangue sunga Cê é muito tempo Pego a visão Leva a alma Agora quem diria Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto uma manada Em um minuto um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete De toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não presta pra nada Não é um minuto e nem um minato Eu prefiro não ser pava ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada Ela deixa emotivo Eu não tenho emoção Eu só tenho objetivo Você quer ser amor E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato Quem matou flow anônimo Cê não tá sacando Os versos vão fluir Hackers feitos anônimos Que as máscaras caírem Vai cair a sua Tipa sua uga uga Fica fácil Vim matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita Porque é vacilão Tortuguita vai na caixa E o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão E minha alma lá no teto É por isso que esse inseto Agora eu afeto Você tem objetivo Aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé Não preciso de objetos Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Vou ter sem de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Tô que adianta se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo Gritando para você Você enxergou vários corpos Tem de mim Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia Vai deixar o like Se inscrevendo no canal Do último canal Só bora Cante versus Barreto Bacalhada não Vai 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 Eu sou Aladdin, por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio, a lâmpada mágica Estregue e faça três desejos Tô sendo anima, vou fazer um desejo Não repetir palavras, não mandar outros versos Não mandar outras rimas, é isso que eu quero Cê tá ligado, meu mano, que eu pico Fica com seus 30 segundos, da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer mais três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer de uma igreja de mim Terceiro desejo é que o céu não realize, só os seus egos Entendeu? Essa é a verdade Sabe por que meu pisoteiro é ativo? Sua realização é para você Como que cê quer falar que break coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante? É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto Meus filhos tavam com fome Quem vê, quem vê Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem, 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 vem Vou, vou, vou Aí, aí, aí Viva de 3, 2, 1 Viva, reto, o trabalho tá feito Girassóis virou giz Só que ele é girassol E o Jota é flor de lixo Quando eu comecei Tinha poucos MCs Se hoje tá lotado É pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai Dijavan, que é flor de lixo Cortei seu pescoço Eu sou samurai Demorou? Tô aqui rimando Agora eu te espanco Na verdade eu sou alto samurai É porque eu vou cortar o pescoço dos grancos Só que tranquilo Falou até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci A Suki, ironia Que mata, tá usando dread Todo mundo fez o trampo primeiro Todo mundo fez o trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim Por isso você vai entender Jota não esquece que você fez história aqui Mas Guarulhos nunca se recebe a você E não vai... Guarulhos nunca vai ser só o JPMC Guarulhos é vocês e todo mundo que tá aqui Mas tem um cara em Guarulhos que quando pega desmembra Que se o assunto é rap, qual o rosto que eles lembram? Qual gosto que é? Eu posso te responder É Bênus Barreto, é JB e também do Brê Ou seja, você não entende, faz o oposto Não só você que cresceu no escosto, eu não sei pra não dar descosto É, mas falo de Guarulhos, já deu pra perceber Não consigo eu responder, por isso que eu vou deter A cara é o Bênus, do Brê e JB Agora responde porque a sua não é porque Por que eu vou responder? Por que eu vou responder? Todo mundo já foi mano underground, isso também se resume a você Mas o porquê eu vou responder? Sabe por que não é feio? Eles lembram sim do J, mas hoje eu represento todos aqui que não vem pro sorteio O mais que pode falar, isso não vai ser um problema Sinto no déjà vu, sinto que já vi essa cena Ou seja, eu falo, sinto que eu já vi essa cena Cato preto no Matrix, só falha no seu sistema Só que não, acho que você não percebeu E já que isso é Matrix, me apresenta que sou morreu Cê teve um déjà vu, não foi questão de forte Cê teve a sua visão morrendo de novo na norte De novo na norte, aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico Vim espírito, eu já vi minha morte, mas eu pratico ele da bíblia Por isso que eu tô mudando, cê tá ligado que cê tá fudido E a Matrix é meu céu, eu sou meu, escorrido É seu infelido pra morrer Por isso que agora nessa batalha cê vai perder Já que é Matrix, então não pega nada Porque eu sigo desviando das suas falsas decoradas Eu queria desviar, eu queria desviar Mas se eu tô na viatura, isso não acontecerá Sabe por que que ele tá fudido? Se o preto desviasse das balas do dia Aconteceu 80 quilos Aconteceu 80 quilos Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Aê, 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 aê Mas em toda quebrada aconteceu 80 tiros Todo preto de gueto tem o último suspiro Mas só que na batalha, aqui eu já não miro Eu devolvo no mic e eu multiplico meus tiros Eu não quero tiros, prefiro falas Pois rimas, dúvidas, não mandam outros corpos para a fala Por isso, que ele é papo corto Posso morrer, se eu não for prova viva Eu serei um exemplo morto Eu também serei um exemplo morto Porque eu remo muito, aqui é sem conforto Os jovens não tão mortos Você errou, otário Nós sofremos vida ao tamanho do santuário, pô O seu ego você infla como um vai a função Só que sua quima, desculpa, ela é pai A função Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder, vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vem se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima, você tá chorando Acho que no seu olho o cara me ciscou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque, você não soube mais responder Nero cante, bota sua aldeia pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história, você só bota story Você sabe muito bem, se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota as suas primeiras fales Oh, 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 oh Eu boto de story, esse que é o caminho Eu aumento o story que esse é roubado tipo um tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima, você é outra ira Eu tô sempre pra enganar seu fã Se na MC você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto, a tigreza VIP Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só hambúrguer que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem, parte da madeira Mas você não parte no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque sou um de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato papagaio e cê papagaiada Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos Com meu povo no deserto Mas vim tarde demais Aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci e bebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Mateus enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que chuveu Até o dia que chuveu Tudo bem, só que Esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia que vai chover também Pra você mandar mais de uma boa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade Façamos assim Eu mando meu filho Como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC MC porque a gente não tá à toa Tem dois MC que manda o papo reto E não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um bug Porque pra mim hoje Vocês nem são oponentes Você falou que cê não é E por isso que na sua arca Tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que cê tá na rua É por isso que aqui cê não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com onze Eu fiz o meu corre No chapéi e quermesse Quem fez a arca foi o Noé Entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete pecados capitais Moisés colocou na arca Duplas de espécies Só que diferentemente aqui isso não acontece Porque observa a dupla rival Sem maldade esses cara defeca Eu não defeco Até Moisés sabia que burro Não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que cê nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então cê não sabe como funciona Quem diria Joga igual Vinícius Júnior Cuspo água que vem com a dilúvia É isso Eu me sinto até no thriller já Que rimando eu sou um serial O seriado eu sou serial thriller Por isso é o assassino Não entende que eu mando no free E hoje no seriado eu vou cancelar A temporada desse MC Não, cê tá ligado mano Que me aqui me é dialeta Falou de temporada De zona mais um MEC Cê tá contra o Breno Cê tá empurrada É certa Tá ligado Tão fazendo O time é boa Eu Nunca no pódio Mas você é a temporada Como se não dura mais de 5 episódios Não, não, não Sinceramente encaixo no tom A minha temporada Ela não é cancelada Porque a minha série Se segue em vovão Abaixa o beat parceiro Enquanto eu toque no palco Abaixa o beat Porque meu talento e nível Segue lá no alto No alto aonde? Se assemelhe Como que seu nível tá no alto Se eu tive que ter 100 graus Pra poder chegar nele Cê não vai entender nada Sabe que eu rimo E você dá a esmo Igual na outra Eu chamo de otário Porque cê é mesmo Otário Sinceramente você não é incrível Você tá achando que eu vou descer Pra me comparar com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer Pra você ver a data de toda o degraude Sem maldade Sem maldade mas você é a mozé Só vai pra batalha de Uber Sua rude Responde que underground você é Sem maldade sua casa cai E devolve meus 40 contos Rabibis tá pagando em cima Caralho Rabibis me paga Só o mês que vem Sinceramente Você é mó atiração Agora escuta bem Sinceramente parceiro A rima é nada Eu só venho aqui de Uber Então por que pra chegar aqui Tive que pular cadraca Sei lá seu vacilão Talvez porque você pediu um Uber Para a próxima estação Aí cê pulou Desceu na próxima Pegou um Uber E eu vou te gastar mais do que youtuber E só demorou Eu tô ligado que eu nasci para a guerra Mas eu trago a paz Cê tá vestido de vídeo basquete Mas sou eu que faço esses pontos finais É, fala pra mim agora Se eu não mato os inimigos da minha frente Vai sair um extra no jornal Antes de um legal de matos Power Rangers É, parceiro vai ser diferente Colores no mano vai ser só do sangue O vermelho vai ser do primeiro pico Quando escorrer aqui no Bang Bang Mas eu sei que isso vai ser só da rima Nunca sentarem no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho sangue Eu olherei para o azul dos céus Com certeza não é meu mano Por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela Prefiro sentar no banco dos réus Do que ao lado dos juízes Cê tá ligado moleque É por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço é a vida Eu sou eu mesmo e não quis ser porta no peito É meu parceiro Você que é mais do que você Vem aqui e avante Entendi cara já deu o seu tempo Chicago é o bem meu lado do Portland Entendi é diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô piquiando e tô cumpo Matando e enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igualmente Toco nos pontos e trás Não é o lado do juiz Eu vou sentar na frente Olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Será que nós é com a Ranger? Beleza bacana Show que nós ganhou todas as batalhas Que parte de toda uma semana Então por isso eu te digo Sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém para O Megazord em movimento Mas é o Megazord Quando eu tô na noite Eu me sinto no cavera vive Eu sou DK e Niloyce É por isso que eu vim desabar Sabe que você não vai aguentar Eu sou Liggy e Niloyce Ela vive Esse mano aqui é o Liggy Farquah Liggy Farquah Liggy Farquah JP eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão em volta Tate Então um ataque Piripaque É por isso que não aguento o Bac Ah não, eu não quero ser esse mano não Pô, eu sou Tupac Batalhas ao vivo Não sonamos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas Só trocaram os predadores É Não cansa de apanhar nunca Apanhar mais igual duas vagabundas Por isso Cê não acompanha E cê não frisa As cores dos nossos corações Parecem até o cinza Parece o céu cinza Um céu rancinz Uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem Por isso que não tem edema Você trocou sua cor Porque é o laranja do sistema Ele é o laranja Ele é a maior afete De qualquer MC Sendo ele o JP Sendo ele o NNI Não tem problema Isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representarem Eu vou expulsar da família São cinco voltas Os coros ardem Os loucos sabem São várias voltas Eu sou Hamilton Com o Max Verstappen Já passei esse cara otário De bater meu itinerário Eu já passei de você Eu já dei uma volta Então você não é piloto Você é retardatário Porque você já tinha sido ultrapassado E quando eu tô rimando é ultra pesado Pena que esse cara não vai ser lesionado Ele tá rimando Mas é ultra lesado Porque infelizmente você não tá pronto O tubarão é a arquitetura da vida Eu sou o piloto Que cê da minha casa Utilizando muita massa corrida Demorou massa corrida Só que mano Seu verso foi menos Até porque na vida Cê tem massa corrida Só que sem massa corrida Cê não corre mais com brelos Agora meu nego Você vai passar veneno Esse é o tubarão Eu posso virar Nemo Até porque nego Vai perder tal mesmo Começa como um tubarão Marri igual um bicho pequeno Tá ligado? Se fosse versado Se fosse ser comprado Falou de Luiz Real Milton Agora eu vou rimando Camarada na batalha Eu já tenho o dom Tipo Dominique Toretto Não vem do Guedes Tá ligado? Camarada Sua aqui me é de suporte Você remitou Eu sou Luiz Porque eu sou a luz Que antecede Tô própria morte Não é não Só que eu te atropelo Eu vejo toda a luz E revelo Você não é uma luz Quem antecipa a minha morte Você é o Rubem Só se for o Barrichello Porque até agora Você não me fere Você tá ligado Que eu já tô na batida Você falou que Eu sou peixe pequeno Nem paro do tamanho do peixe Enfim o tamanho da mordida É E hoje eu lutei com os 15 Esses 15 em mim se espelhe Porque você é Barrichello No amarelo Brenuz é o que barra eles Tá ligado camarada Que rimando Agora sendo um sussuca De bergos E bergos E barcos E barcos Junti na sua bunda Duz e se pula Estou dando a própria rima Isso que prova Que você não avança Você não é barro E barro Nem burra E burra E birra E birra Rima de criança Até agora mano Você não avança Você tá ligado Que eu tenho audácia Ajuda sua bunda Pra Ásia Aquela das vogais Te matam Até com o Paranomáfia É Até com o Paranomáfia Só que rima no meu mano Você dá para parar Vou intercalar Tipo te mandar Camarada Rima agora Você não vai complementar Nada porque Você vai se fuder Você já tá ligado Que eu ganho de você Porque eu tomo a vantagem Você tá na desvantagem Eu sou figura de linguagem Antes de LSD Antes de LSD Não adianta Você que a vida Nem anime Muito cara Conhece muita figura De linguagem Muito antes De ter o álbum Da Panini Não adianta Mano Agora você não topa Você tá ligado Que pra mim Eu sou vagabundo Antes eu tinha A figura De ter o álbum Da Copa Mas agora Eu quero estar Nos maiores Pocos do mundo É Se vai estar Nos maiores Pocos do mundo Só que rima Não você anota Até porque Nessa rima Você não é figurinha Eu não tenho Uma figurinha da Copa Tá ligado camarada De meia elevada Você vai vir a freguês Figurinha repetida Eu nunca acolo No meu álbum Ainda bem que Dona Rosa Eu ganho a primeira vez Então agora Sabe o que Fez toda etapa Se tu ganha A primeira vez Respeita o dono Da capa Porque a cena É como de assalto Você não tem nível Fala alto Eu não é figurinha Da Copa Você é um figurante No palco É Um figurante No palco Só que você é um animal Um figurante No palco Que toma o lugar Aqui do principal Tá ligado Que eu tenho a conquista Sua rima Que é vitimista Ela não dói Hoje eu fecho com o Croy Porque eu sou figurante Ou seja o antagonista É isso rapaziada A última batalha Foi Tubarão vs Brenos Batalha do Ana Rosa Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vídeo novo aqui No canal Rima Sulo HD Tudo legendado Reagindo a vários vídeos Com vocês Tamo junto É nóis Falou